Boa noite, meus queridos alunos da Administração 19, Recursos Humanos 11 e Ciências Contábeis 5. Tudo bem? Como é que vocês estão? É um prazer estar com vocês, muito feliz de estar com vocês. Semana passada fizemos aquela avaliação, não foi isso? E alguns resultados foram bons, outros mais ou menos, mas é porque, depois eu vou já falar das avaliações, tá bom? Dizer como é que vocês se saíram das avaliações, para a gente poder compreender melhor a dinâmica dessas avaliações e o que é que vai ter para vocês aí mais na frente, tá certo? Bom, primeiramente eu quero fazer a curida de vocês, dizer que é um prazer estar nessa quinta-feira aqui com vocês, muito feliz, né? De receber todos os alunos, espero todos com saúde, tranquilos, bem, firmes e fortes, tanto da Administração 19, como do Recursos Humanos 11, como das Ciências Contábeis 5, tá certo? Eu estou aqui, bem, graças a Deus, mantendo o distanciamento. Vocês estão mantendo o distanciamento? Estão usando a máscara de vocês? Estão usando a máscara de vocês? Eu uso máscara o dia inteiro, o dia inteiro, né? Uso uma pela manhã, vou em casa, tomo banho, uso outra tarde, vou em casa, tomo banho e volto aqui para a escola, porque aqui é melhor para eu ministrar as minhas aulas. Então, o tempo inteiro de máscara. Tiro agora, só para poder dar aula para vocês. Mas no trajeto para casa, quando eu entrar no carro, máscara no rosto, tá? A gente precisa entender isso. Ah, vem uma variante da Índia, vem uma variante, não interessa, que vem a variante, mas se você usar máscara o tempo inteiro, manter o distanciamento e usar o nosso álcool ou líquido ou gel, certo? Ou usar o nosso álcool ou líquido ou gel, você vai ficar bem. Isso é o que importa, tá bom? Então, eu peço a vocês que se cuidem, procurem manter o distanciamento, cuidem de vocês, cuidem dos familiares de vocês, porque isso é o que mais importa no momento, tá bom? Beleza? Então, vamos lá, vamos começar a chamada. Quem foi que chegou mais cedo hoje, hein? Quem foi o primeiro aluno que chegou hoje? Hum, vamos lá. Eu vou começar aqui. Eita! O primeiro aluno que chegou hoje foi 6h46 da noite. Vamos começar a chamada, tá? Eu peço a vocês que coloquem o curso do lado, como vocês já têm o hábito de colocar o curso, para que a gente possa dinamizar direitinho, tá certo? Então, o primeiro aluno, na verdade, aluna que chegou hoje foi a Jamile Ferreira do Recursos Humanos 11. Boa noite, Jamile Ferreira. Seja bem-vinda. Já anotei aqui, Jamile Ferreira. Em seguida, chegou a Bantinho. Olá, Bantinho. Boa noite. Chegou 6h47. a Bantinho. A Bárbara Bantinho também do Recursos Humanos. Bárbara Bantinho. Tá? Depois, em seguida, chegou a Maria Eduarda, da Contábil 5. Maria Eduarda. A Maria Eduarda chegou às 6h47. Em seguida, chegou a Cecília Pinheiro, da Contábil 5. Cecília Pinheiro. Cecília Pinheiro chegou às 6h51. Em seguida, chegou a Jainara Bernardino, do Recursos Humanos 11. Boa noite, Jainara Bernardino. Tá? Seja bem-vinda. Chegou 6h51. Deixa eu subir mais aqui vocês no meu chat. Depois, chegou a minha querida amiga Aline Lima. Boa noite, Aline Lima, da Contábil 5. Aline Lima. Seja bem-vinda. Chegou 6h52. Depois, em seguida, chegou o Luiz Felipe, o primeiro aluno da... a chegada da Administração 19. Boa noite, Luiz Felipe. Seja bem-vindo, meu irmão. Depois, chegou o Matheus Lopes, da Contábil 5. Matheus Lopes. Em seguida, chegou a Bruna Alves, da Contábil 5. Bruna Alves, da Contábil 5. Seja bem-vinda, Bruna Alves. Em seguida, chegou a Giovana Oliveira, do Recursos Humanos 11. Giovana Oliveira, do Recursos Humanos 11. Em seguida, chegou a Vitória Lima, 6h55. A Bruna chegou 6h53, junto com o Matheus. 6h54, chegou a Giovana. E a Vitória Lima chegou 6h55. Do Recursos Humanos 11, também. Vitória Lima. Seja muito bem-vinda, querida. Vamos descer aqui. Descer, porque, na verdade, é subir os nomes de vocês, né? Depois da Vitória Lima, chegou a Rosana Freire, da Contábil 5. Boa noite, Rosana Freire. 6h56. Depois chegou o Diego Holanda, que eu já sei que é da Contábil 5. Diego Holanda. Em seguida, chegou a Jaqueline Ferreira, do Recursos Humanos 11. Jaqueline Ferreira. Em seguida, chegou o Diogo Holanda, do 6h57, que eu já sei que é da Contábil 5. Diogo Holanda. O Matheus Santos, da Contábil 5, também chegou. Boa noite, Matheus Santos. 6h57, ele chegou. O Ítalo Leite chegou em seguida. O Ítalo Leite, da Contábil 5. O Ítalo Leite. 6h58. Aí chegou o Maxwell Feitosa. Deixa eu descer aqui. Maxwell Feitosa, da Administração 19. Maxwell Feitosa. Boa noite, meu irmão. O Vinícius Freitas, da Contábil 5. Boa noite, Vinícius Freitas. Seja muito bem-vindo. Tá? A Laura Pereira, da Contábil 5. Boa noite, Laura Pereira. Seja muito bem-vinda. Ela já chegou já 7h01, né? Igual com o Luiz Carlos Martins. O Vinícius Freitas chegou 7h em ponto. O Maxwell chegou 6h59. Carlos Welson, do Recursos Humanos 11. Boa noite, Carlos Welson. Carlos Welson. Chegou 7h01. O Valdemberg Nogueira. Boa noite, Valdemberg Nogueira. Seja bem-vindo. Valdemberg Nogueira. Do Contábil 5. E a linha de nascimento, que é a linha de nascimento, né? Ok, a linha de nascimento. Que é a linha de nascimento ou índice de nascimento, como queira, né? Vou botar todinho para não ter problema aqui o nome. A linha de nascimento. Ok, chegou a linha de nascimento. E é isso. Ufa! Hoje até que eu fui rápido. Mas acho que não chegou todo mundo ainda, né? Só levei 7 minutos. 2 minutos de acolhido com mais 7h25 minutos para fazer a frequência. Às vezes eu termino e já está com 12 minutos, né? Mas é porque eu tentei ser bastante rápido aqui para articular a situação de vocês, tá? Ó, aqui já está anotadinho, ó. E eu faço as observações em cima das pessoas que estão, os colegas que estão aqui na sala. Tá? Falando aqui da avaliação de semana passada, né? Avaliação, certo? Os dois meninos da administração 19 me enviaram. A Bárbara Bantim, Gemile, Giovanna, Jainara, Vitória Lima, Jaqueline Ferreira, Carlos Welson, Amanda, Aline. Esse pessoal todo me mandou, né? Todo mundo que estava presente me mandou. E da Contábil AI5 também, que era um grupo gigante, me mandou. Não teve ninguém aqui que não me mandou. A não ser que eu tenha faltado a avaliação. Os resultados foram bons, excelentes, né? Eu corrigi no final de semana, porque é muita prova, né? Vim daí, eu ia dar aula no sábado, mas depois do sábado eu corrigi. E aqueles que não... Aqueles que não conseguiram, o Vale do Negócio foi lá e ajudou. Então ajudinha, certo? Então fique atento a isso. Que é para isso que vale o negócio. Às vezes erravam uma questãozinha, tiravam quatro, né? Aí o Vale do Negócio ajudou para poder articular direitinho, para que vocês pudessem se garantir. E ficar com a nota 5. Então vocês fecharam a nota 5. Aquele aluno que já olhou lá no sistema, que tem um 10 na primeira P, aquele aluno que tem um 10 na primeira P, com o 5 daqui fez 15. Então já está passado comigo. Matematicamente está passado. Porque 15, se eu dividir por 2, dá 7,5. Né? Independente da última prova. Só que nós vamos ter a expoavaliação, não é isso? Vai ser função exponencial, logarítmica, limite e derivada. Tá? Mas eu não quero nenhum aluno 7,5 aqui não. Quero todo mundo passando com a média lá em cima. Média top, média 10. Fechando 10. Tá bom? Pelo amor de Deus. Quero a nota máxima. Vamos dar o gás. Eu sei que é difícil, complicado. Nós estamos entrando agora nas funções mais complexas, né? A nossa disciplina matemática, sim, à distância, já é um complicador. Tá? Mas a gente procura dar o melhor aí para que vocês possam compreender e explicar quantas vezes forem necessárias para que vocês fiquem todos bem. Não é isso? Tá bom? E assim a gente vai levando. Então, parabéns a todos que realizaram as atividades, que precisaram também do Vale do Negócio, que a gente complementou e todos aqui ficaram com 5. Tá bom? Já está anotado aqui no meu caderno. Anotado aqui no meu caderno, 5, né? E aí quando a gente for fazer a última prova, aí eu já dobro e já vai direto no sistema. Tá bom? Bom, falando em última prova, eu quero aqui falar para vocês sobre o calendário, nosso calendário, para ver o que está faltando aqui para a gente, dentro do nosso calendário, o que está faltando em termos de aula para a gente, tá? Eu vou abrir aqui o calendário, só um minuto. Vou abrir aqui o calendário, vou deixar bem grande, certo? Já vou deixar aqui no mês, deixa eu colocar aqui para vocês verem, calendário acadêmico, pronto. Vocês não estão vendo porque eu não botei nessa janela aqui para ver. Vixe, não está aparecendo. Pronto. Certo? Vamos ficar comigo aqui na tela, quando ficar pequenininho a gente vê. Preste só atenção, o que é que nós temos em termos de aula, tá bom? Em termos de aula, o que é que está faltando para a gente? A gente chegou a um outro aluno aqui, que foi a Amanda Rodrigues. O Recurso Humanos 11. Amanda Rodrigues. Tá? Amanda Rodrigues chegou do Recurso Humanos 11. Então, vamos lá. Vou descer aqui o calendário para mostrar como é que nós estamos, o que está faltando, tá? Janeiro já foi, fevereiro, março, abril, maio, pronto. Nós estamos em maio, finalizando aqui o nosso mês de maio, 27 de maio, tá certo? Está vendo essa quinta-feira aqui, ó? Em cima, deixa eu ver se vocês estão vendo. Estão, até marquei lá, 27 de maio, está vendo? Beleza, nós temos aula hoje. Então, a próxima aula, depois de hoje, no dia 20, nós fizemos função exponencial. No dia 13, nós fizemos a nossa AP1 parte 1. No dia 20, foi a função exponencial, o primeiro assunto. É isso? Não. No dia 20, foi a avaliação. Foi semana passada, a avaliação. Que já tinha dado a função exponencial. Agora, o primeiro dia que nós vamos é dia 27. Vamos trabalhar no dia 27, que é hoje. Primeiro assunto. Que é o quê? Algaritmo, tá? Pronto, eu vou descer o calendário para a gente chegar em junho. Certo? Está aqui junho. Está vendo, ó? Vocês estão vendo aí que dia 3 está vermelhinho, tá? Então, dia 3 aqui tem Corpus Christi, ó. Corpus Christi, Corpus Christi. Tem o CEMIC, que é 31 e 2, próxima semana, né? Os professores vão falar com vocês, que é esse projeto que é muito bacana, na nossa instituição. Aí, dia 3 é feriado. Então, isso quer dizer que na próxima quinta a gente não se encontra. Eu, pessoalmente, acho péssimo, porque eu já estou focado já no meu trabalho terça, quarta e quinta. E, às vezes, lá no sábado, né? Mas a tutoria da UFC, então, todas as minhas noites, todas preenchidas. Quando tem um feriado assim, eu já acho estranho. Tem que procurar outra coisa para fazer e já nem gosto, porque eu não saio de casa, né? Nesse período, a gente não sai. Bom, então, dia 3 a gente não se encontra, é feriado. E aqui no calendário está vermelho e está dizendo que é Corpus Christi, tá? Beleza? Aí, a gente tem aula dia 10, tá vendo? Nós temos aula dia 10 e dia 17. Por quê? Porque de 21 a 24 é as nossas avaliações. Na verdade, é de 21 a 25. E a nossa cai no dia 24, beleza? É o nosso AP1 parte 2. Então, quinta-feira, dia 24, é o AP1 parte 2. Resumindo, depois de hoje, nós só temos mais duas aulinhas. 10 e 17. Uma para limite e outra para derivada, tá? Essa é a minha ideia, né? Entenderam aí, né? A gente se encontra hoje. Próximo é quinta, então, feriado. Depois a gente se encontra 10 e 17, tá certo? Queria só chamar a atenção aqui de uma situação aqui, que é o seguinte. Bem aqui assim... Deixa eu voltar aqui o calendário só um pouquinho. Não, beleza. É só isso mesmo. Entendido, né? Pronto, vocês estão entendidos. Eu vou interromper esse compartilhamento. Já interrompi. Tá? Vou tirar esse calendário daqui, porque a gente vai trabalhar com outra coisa. Tá bom? Deixa eu abrir aqui. Meu logaritmozinho, que eu gosto muito. Pronto. Eu estou trabalhando aqui no meu logaritmo. Pronto. Então, hoje nós vamos trabalhar logaritmo, pessoal. Um negócio... Um assunto um pouco complexo. Um pouco diferente daquilo que vocês normalmente viram. Mas um assunto bacana de se ver. E vocês vão gostar. Vou tentar trazer ele para ficar bem fácil para vocês. Ele tem uma... Vocês já viram ele no ensino médio. É o último assunto do ensino médio. E vocês viram, assim, no primeiro ano do ensino médio. Faz tempo, né? Para vocês, para alguns. E aí, a partir da próxima aula, já é assunto que vocês nunca viram na vida. Que é limite derivada. Então, esse assunto aí que vocês nunca viram na vida... É que é o assunto do ensino superior. Tá bom? Mas hoje é logaritmo. Vamos caprichar. Para ver se a gente assiste o logaritmo aqui bem direitinho. Vamos lá. Muito bem. Vou colocar o slide. E a gente vai conversando sobre o logaritmo. Tá bom? É bem rápido. É bem light. E é bem tranquilo também. Vocês vão gostar bastante. Tá? Vamos lá. Vamos caprichar. Vamos rumo a fechar a nossa nota. E a nossa meta para fechar 10. Quero ver todo mundo aqui fechando com média 10. A nossa disciplina de matemática. Tá bom? Para que venha outra disciplina. E vocês possam continuar deslandando. Tranquilamente. Tá? Eu vou colocar aqui. Eu vou... Apresentar aqui. Tá? Assim fica ruim, né? Aquele slide fica muito pequeno. Assim fica melhor. Pronto. Quando o slide estiver bem pequenininho... Quando o slide estiver bem pequenininho... Aí não tem problema. Eu saio da tela e deixo o slide o maior possível... Para que vocês possam caprichar aí. Tá certo? Não ter... Não ter nenhum problema para vocês. Então vamos lá. Nós vamos trabalhar hoje... Logaritmo. Logaritmo, tá? O que é logaritmo, pessoal? É um estudo da matemática... Que depende maciçamento do conhecimento sobre potenciação e suas propriedades. Pois o logaritmo de um número B na base A é igual a X se somente A elevado a X é igual a um certo B. Genericamente, é assim. Se logaritmo de B na base A é X... Se somente X, o A elevado a X é igual a B. Estranho, né? Então, logaritmo de 8 na base 2... Por que é 3? Porque 2 elevado a 3 é um certo 8. Tá bom? Essa é que é a definição de logaritmo. Então, eu vou logo parar aqui, porque essa definição é extremamente importante. Eu vou para a minha lousa ali. Porque a minha lousa é que eu gosto. Tá? Então vamos lá. Eu vou tentar colocar aqui... Nós estamos estudando hoje a função logarítmica. Função logarítmica. Tá? Então, para estudar a função logarítmica... Deixa eu aumentar mais a câmera, porque senão eu vou ficar com a cabeça cortada. Para a gente estudar a função logarítmica... A gente tem que saber o que é o logaritmo, né? Tá? Então, o que é o logaritmo? O logaritmo... É essa expressão que depende da aula passada. Depende de você saber trabalhar a função exponencial. Essa é a ideia, tá? Ou seja... Se eu tenho assim... Logaritmo... A gente escreve assim, ó... Log. Tem livros que vão apresentar o log assim, ó... Log. Também pode ser. Tá? Logaritmo de... Eu não sei se era B na base A ou era A na base B. Eu vou botar aqui igual o slide, mas não tem problema, tá? Porque eu botei o slide já no grupo. Log de B na base A. Pronto. Log de B na base A. Isso aqui é um certo X. Tá? Então, quem é esse logaritmo? O logaritmo é o X. É o resultado da operação. O nome desse cara aqui é base. E o nome desse cara aqui é logaritmando. Logaritmando e a base. Isso aqui é igual a um certo X. Tá? Então... Como é que eu resolvo isso? Quando você tem um logaritmo, pessoal... Você tem que resolver da seguinte maneira, ó... Esse cara empurra esse pra cima... E ele vira expoente. Então, isso aqui é a mesma coisa que tem... A A elevado a X é igual a um certo B. Pronto. Essa é a ideia. Tá? Então, o logaritmo, a definição dele é esse. Esse cara aqui empurra esse pra cima... E ele vira expoente. Então, A elevado a X é um certo B. Então, a gente tem que ter um pouquinho de noção... Conhecimento de função exponencial... Pra que a gente possa trabalhar isso aqui. Tá? A elevado a X é um certo B. Aí, ele colocou um exemplozinho aí. Por que que logaritmo de 8 na base 2 é um certo 3? Por que que isso é verdade? Isso é verdade... Porque quando eu empurro esse aqui pra cima, ó... Fica 2 elevado a 3 igual a um certo 8. Isso é verdade? É. Quanto é 2 elevado a 3? 2 elevado a 3 é... 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2? 4. 4 vezes 2? 8. É isso. Tá certo? Então, foi só pra você compreender a definição de logaritmo. E depois tem as propriedades. Tá certo? Minutinho pra você copiar isso aqui. Certo? Se você quiser, eu bater o print. Mas tá no slide também. Mas eu vou você copiar pra ficar bacaninha. Tá bom? Pronto. Tô show aí aqui no chat que tem algumas situações aqui. Primeira situação. O pessoal que tá chegando agora, né? Eu coloquei a Amanda Rodrigues. Depois da Amanda Rodrigues, chegou a Carla Ingrid. Vamos ver se vocês copiam aí. Eu tô botando aqui. Carla Ingrid. Depois chegou a Rayane Ribeiro, da Contábil 5. Rayane Ribeiro. Depois chegou a Angélica Santos, da Contábil 5. Angélica Santos. Depois chegou a Jamile Ferreira. A Jamile Ferreira pediu pra eu explicar de novo que a internet dela tá ruim. A Das Dores Lima. Não entendeu porque pediu pra repetir novamente. Tudo bem. É Das Dores Lima. Me diz qual é o teu nome completo que eu vou colocar aqui. Que eu não me lembro de ter anotado o nome Das Dores Lima. Deve ser outro nome com Lima. Tá? Manda aí pra mim, por favor. Tá. O que eu expliquei é que hoje nós vamos trabalhar. A atenção das Dores e a Jamile. Que a internet tá um pouco ruim, né? No caso da Jamile, a internet tá ruim. E no caso da Das Dores, ela disse que não entendeu, pediu pra repetir. Então, vamos lá. Hoje, a nossa função hoje aqui é trabalhar a função logarítmica. Né? Que é o último assunto do ensino médio pra gente poder entrar no assunto do nível superior. E pra trabalhar a função logarítmica, você tem que aprender o que é logarítmo. E pra você aprender o que é logarítmo, eles estão mostrando aqui o que é logarítmo. Logarítmo é um tipo de conta que envolve o aprofundamento da função exponencial. E o que é função exponencial? Nós vimos na aula passada com aqueles expoentes e no x, né? O método de resolução é o mesmo, vocês vão ver. Mas, primeiro, eu tenho que lançar a explicação do que é logarítmo. Então, eu lancei, ó. Então, no logarítmo, ele tem um logaritmando, que é esse número de cima, e uma base, que é esse número de A, de baixo. Ele é sempre um número pequenininho, mas ele é uma base, tá? Quando o logaritmo de B é igual a A, quando o logaritmo de B na base A é igual a X, isso aqui é a mesma coisa que eu escrevi essa igualdade aqui. Ou seja, esse cara empurra esse pra cima, vira exponente, ó. A elevado a X igual a um certo B. Beleza? Então, o logaritmo de B na base A, se ele for igual a X, você empurra esse cara aqui pra cima. Aí fica, ó, A elevado a X igual a um certo B. Tá bom? Beleza? Tranquilo aí? Então, é só uma definição. Calma, nós vamos fazer 500 exercícios pra poder treinar isso aqui. Aí ele botou um exemplo lá no slide, né? Eu tentei reproduzir mesmo dentro do exemplo do slide. Nem gosto que isso não vai dizer que o professor só faz copiar o slide. Mas, achei bonitinho o exemplo. Depois eu boto outro diferente aqui. Aí ele disse assim, por que que o logaritmo de 8, na base 2, tem um certo 3? O logaritmo de 8 na base 2, tem um certo 3. Quando esse cara aqui empurra esse pra cima, e quando ele empurra esse pra cima, vai dar esse 8 aqui. Ou seja, o logaritmo de 8 na base 2 é 3. Então, esse cara empurra esse pra cima, 2 elevado a 3, dá um certo 8. Tá? Essa aí é a ideia. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Foi só o que eu fiz até agora. Então, se liga. Esse cara empurra esse pra cima, vira exponente, é igual a 1, certo B. E o logaritmo que é? Esse x, esse exponente. Vamos ver o slide, pra esclarecer mais. Tá? A gente não pode achar que aprendeu tudo só com o primeiro slide, não. Vamos, né? Ah, Maria das Dores é de Rio Grande do Norte. Beleza, Maria das Dores. Obrigado, viu? Participe aqui da nossa aula, seja bem-vinda. É um prazer estar conosco aqui, tá bom? Vamos trabalhar um pouquinho de logaritmos hoje. Fica com a gente. Sabrina Souza chegou. Boa noite, Sabrina Souza. Tudo bem, Sabrina? Sabrina Souza com Z. Ok, Sabrina? Vamos pro slide, pessoal, pra gente compreender um pouquinho melhor. Então, como eu estava dizendo, fiz essa equivalência, aí ele bota. Que ele diz assim, pra que a gente aprende isso? Pra que a gente precisa saber desse negócio de logaritmo? Aí é o seguinte. Os logaritmos possuem inúmeras aplicações no cotidiano. A física, a química, utilizam as funções logaritmicas nos fenômenos em que os números adquirem valores muito grandes, tornando-os menores, facilitando os cálculos e a construção de gráficos. O manuseio dos logaritmos requer algumas propriedades que são fundamentais para o seu desenvolvimento. Talvez nós encontremos aqui alguns probleminhas que envolvam um pouquinho de administração e um pouquinho de recursos humanos em funções do dia a dia, mas são menores. Mas é importante saber como é que se trabalha o logaritmo, tá? Então, tá aí a definição do logaritmo. Dado dois números positivos reais, a e b, com a diferente de um, a maior do que zero e b maior do que zero. Nós não vamos ter a figura do número negativo nas bases, no logaritmante, de jeito nenhum. Nunca um número negativo. Pode ser que dê o valor negativo? Pode ser que dê um valor negativo, mas o b e o a nunca vão ser negativos, tá bom? Onde o logaritmo de b na base a é igual a um certo x. Esse a é base. Um numerozinho pequenininho perto do g é a base, tá? O b é o logaritmando. E a resposta desse negócio é que é o logaritmo. O que é o logaritmo? É a resposta dessa brincadeirinha aí. Tá bom? Beleza? Tranquilo? O logaritmo de b na base a é o expoente que devemos atribuir ao número a para obter b, né? Gostei pra vocês aqui. Né? E aí vamos pros casos especiais. Primeiro caso especial, pessoal. O logaritmo de 1 em qualquer base é zero. Certo? O logaritmo de 1 não interessa qual é a base. Vai ser sempre zero. Tá bom? Por quê? Porque se você aplicar a definiçãozinha aí, como vocês estão vendo, o a elevado a zero, o a vai empurrar o zero pra cima e qualquer coisa elevada a zero dá sempre 1. Certo? Então, o x vai ser zero. O x é zero, então vai dar sempre 1, né? Então, esse x sempre vai dar zero. Pra não perder tempo, quando você vê logaritmo de 1 na base 4, zero. Logaritmo de 1, x menos 2, zero. Logaritmo de 1 na base 2, zero. Logaritmo de 1 na base minhas venta, zero também. Foi logaritmo de 1, sempre vai ser zero. Foi logaritmo de 1, sempre vai ser zero. Tá bom? É o prazo, é um caso especial aí. Tá certo? Muito bem. Vamos pro próximo caso especial. O logaritmo da base, qualquer que seja a base, será 1. Pronto. Toda vida que o logaritmando e a base forem iguais, dá sempre 1. Logaritmo de a na base a, 1. Logaritmo de 3 na base 3, 1. Logaritmo de 6 na base 6, 1. Logaritmo de x mais 1 na base x mais 1, 1. Logaritmo de caneta na base caneta, 1. Entendeu? Desde que essa base e esse logaritmando sejam iguais, o logaritmo vai dar sempre 1. Tá certo? Sempre 1. É um caso especial também. Aí ele explica, né? Se você pegar a e empurrar o 1zinho lá pra cima, a elevada a 1, dá sempre a. Certo? Não tem mais de correr. Eu vou já fazer ali na lousa pra vocês verem, no caso especial. Eu faço aqui e retomo lá na lousa pra vocês verem direitinho. Tá bom? Vamos lá. Colocar mais um caso especial aqui pra que vocês possam ver. Pronto. Outro caso especial. Logaritmo de uma potência em que a base é igual ao expoente, dá o valor do expoente. Tá vendo aí? Logaritmo de a na base a elevado a um certo m, dá m. Logaritmo de a na base a elevado a um certo x, vai dar x. Tá vendo? Mas é obrigado que o logaritmando e a base sejam iguais. Olha esse exemplo aí embaixo. Logaritmo de 3 na base 3 elevado a 5. Então vai dar 5, só porque eles são iguais, o 3 e o 3. Logaritmo de x menos 1 na base x menos 1 elevado a 4. É o 4. Por quê? Porque eles são iguais, o x menos 1 e o outro x menos 1. Beleza? Tranquilo? É só isso. É só porque eles são iguais. Jóia? Um outro caso especial. Se dois logaritmos em uma mesma base são iguais, então os logaritmando também são iguais. Que legal, que coisa fácil. Logaritmo de b na base a igual ao logaritmo de c na base a. As bases são iguais, né? Aí a, então b vai ser igual a c. Certo? Só isso. Só porque as bases são iguais. Aí ele faz o converseirozinho aí, mas o importante é que o b é igual a c. Olha esse exemplo. Logaritmo de 81 na base 3 e logaritmo de x na base 3. Só porque as bases são iguais. Então x é igual a 81, né? Os 81 e x são iguais, porque a base é 3 e a base é 3. Sem problema. Ok? Agora um caso especial muito interessante, né? Preste bem atenção. Aí, às vezes fica ruim de você entender, porque o A não ficou muito legal não. Porque é assim, ó. Aí é assim, é um número, é uma base que é elevada ao logaritmo. Olha para o exemplo, para você entender melhor. Olha para o exemplo aí, ó. Uma base é 3. Elevada a um logaritmo de 27 na base 3. Está vendo aí? Então, como essa base do número é igual à base do logaritmo, o nome é tudo igual, tudo base, aí vai dar o valor do logaritmando. Parece ser complicado, né? Com as letrinhas está um pouco mais difícil. Mas se você olhar aí, se você olhar bem direitinho, com calma, o exemplo, você vê, ó. A base 3 e o logaritmo de 27 na base 3, como as bases são iguais, aí vai dar o valor 27. Certo? Essa é a ideia. Antes de chegar nesses exemplos aí, nós vamos primeiro fazer esses casos especiais. Depois nós vamos começar a treinar. Tá? Então vamos lá. Eu vou aqui voltar para mim, para a gente trabalhar esses casos especiais aqui, para vocês ficarem bem grátis, bem fortes. Né? Né? Precisa bem atenção como é que é. Primeiro caso. Casos especiais. Depois dos casos especiais, depois dos casos especiais, a gente vai treinar. Depois que a gente treinar, a gente vai se garantir. Tá? Vamos ficar bem atentos, porque é para vocês não se acharem. Por exemplo, primeira situação, né? Primeira situação aqui, para vocês poderem entender. Quanto é o logaritmo de 1 na base, sei lá, casa? Certo? Eu pudei casa para ficar bem estranho. O logaritmo de 1 na base casa sempre vai ser 0. Tá? Pronto. Qualquer logaritmo qualquer logaritmo foi base 1 é 0. Não precisa se preocupar com isso. Beleza? Vamos para o segundo caso. Se eu tenho um logaritmo que a base, sei lá, é 8 e aqui a base é 8, pronto. Se esse cara aqui for igual a esse, se eles forem iguais, pronto. A resposta é essa. Basta que eles sejam iguais. se for igual vai dar 1. Basta que seja igual. Tá bom? Beleza? Vamos para o terceiro caso. Não sei se dá para ver não. Vamos dar o terceiro caso aqui do lado. Terceiro caso. Se eu tenho um logaritmo se eu tenho um logaritmo que 7 elevado a 7 7 na base é 7 e elevado a um certo número aqui, 8 esse logaritmo é 8. mas isso só dá certo se esse cara aqui for igual a esse. Tá bom? Só dá certo se for igual a esse. Quarto caso especial. Eu tenho logaritmo de x na base 7. 7 de novo, Jorge? Ponto o número. x na base 5 igual Olha só como é simples. Olha só. A logaritmo na base 5 de sei lá, 36. Pronto. Só porque só porque essas bases são iguais, tá vendo? 5 e 5 só porque essas bases são iguais aqui x não é igual a 36. Pronto. Só porque essas bases são iguais. Se as bases forem diferentes, professor, se as bases forem diferentes a gente vai resolver o logaritmo. Tá? Beleza? Tranquilo? Vamos lá. E o último caso especial. Esse aqui é aquele que Ih, mané, ficou muito baixo. Eu posso baixar aqui a câmera também. Só um instantinho. Ó, preste bem atenção que eu vou ficar abaixadinho para vocês entenderem. Vamos supor que a regra é assim, ó. Eu tenho um número 3, certo? Elevado ao logaritmo de qualquer coisa, qualquer número aqui, sei lá, 10. na base 3. Só porque essa base aqui do número, isso aqui é um expoente, ó. Esse logaritmo de 10 na base 3 é um expoente. Como se fosse um expoente pequenininho, tá? Mas só porque essa base grande é igual à base do logaritmo, só porque são iguais, isso aqui vai dar 10. Essa é a resposta do logaritmo. Tá? Única e exclusivamente, única e exclusivamente porque esse cargo é igual a isso. Por isso, o logaritmo vai dar 10. Ok? Beleza? Tranquilo? Essa é a ideia. Tá? Muito bem. Um minutinho para você copiar, que eu vou colocar agora alguns, tá? vou colocar alguns exemplos de logaritmo que a gente resolveu. Depois eu vou para o slide, tá? Copie aí, bem rapidinho. A gente fica craque e inteligente. Muitos desses casos especiais, se você aplicar definição de logaritmo, você resolve todos eles, certo? Não se preocupe. Vamos resolver agora alguns logaritmos para a gente ficar bem, ó, craque e inteligente, tá? Cristina, Cristina, tu é? Cristina, que tem a Helico Santos, boa noite, Cristina. É Cristina o quê? E qual é o curso, Cristina? Por favor, tá bom, querida? Vamos fazer o logaritmo que a gente aprende agora nós vamos aprender a fazer logaritmo, tá? Eu vou colocar três aqui para a gente fazer e aí você vai aprender a fazer logaritmo agora. Preste bem atenção. Vamos resolver o logaritmo. Resolvendo logaritmos. Tá? Resolvendo logaritmo. Então vamos lá. logaritmo de 25 na base 5. Como é que eu resolvo? Tá? Vou chamar de exemplo 1. Exemplo 2. Logaritmo de 64 na base 2. 3. Logaritmo de 1000 na base 10. Pronto. Esses três aqui eu vou fazer. A gente vai fazendo juntos. Tá? E depois os outros a gente vai desenrolando. Eu acho que é bem a questão do logaritmo. Certo? Vou aumentar mais a câmera. Pronto. Eu vou precisar das nossas aplicações de função exponencial. Para que você fique bem grave. Então, qual é a regra? Eu não sei quanto é o valor desse logaritmo. Eu vou chamar de x. Pode ser outra letra y? Pode. Pode ser k? Pode. Pode ser m? Pode. Vamos chamar de x. Pronto. X. Qual é a regra do logaritmo? Esse cara base encurra esse para cima e é igual a 25. Essa regra não pode esquecer. Eu já estou botando a setinha para mostrar. É obrigado fazer essa setinha? Claro que não. Só os primeiros que eu estou fazendo. Depois tu desarna. Beleza? Show? Vamos lá. Esse cara encurrou isso para cima 5 elevado a x igual a 25. Dá aula adiante da prova. Como é que eu vou resolver isso aqui? Como é que eu vou resolver esse 25? Você lembra não? Vou te lembrar, tá? Fatora o 25. Fatorando o 25 por 5 na 5 e por 5 na 1. Eu usei o 5 quantas vezes? Eu usei o 5 1 a 2. 5 elevado a 2. Tá? Então, 5 elevado a x é igual a 5 elevado a 2. Mas, nós aprendemos que quando as bases são iguais posso cortar? Esse aqui corta e eu vou ter x elevado a 2. Essa é a resposta do logaritmo. Bem pequenininho para caber o espaço. Tá? Entenderam aí a jogada? Primeiro, você aplica a definição de logaritmo. O resto não é novidade. O resto você consegue desenrolar. Tá certo? Cristina Mendes da Silva de pedagogia. Olá, Cristina. Seja bem-vinda. Viu, querida? Prazerzão ter aqui com a gente na aula. Fica aqui com a gente. Tá? Bom, então tu viu aí a jogadinha? Aplica a definição, ó. Aplica a definição de logaritmo. Fica uma equação exponencial. Fatora o número na mesma base e acha o valor do x. É isso. Tá? Um minuto para tu copiar para a gente fazer os dois. Tá certo? Já, já é você. Já, já é vocês. Já, já é vocês. Vamos começar a ficar forte e inteligente. Mas sempre assim, vamos tentar fazer. Vamos mostrar o caderno aí. Cuidado que o meu valor do negócio hoje pode ser só o seu se usar anotações. Ou não. Posso botar atividade também, tá? Ponto. Vamos lá. Vou pra dois, tá? Vamos pra dois. Aqui é x. Posso botar outra letra? Posso. Fica à vontade. Mas aqui é x. O rei se caiu pra cima fica 2 elevado a x igual a 1 certo e 64. Ixi, tem que fatorar o 64, né? Na base 2. Vamos ver quanto é que dá. 64 na base 2. Porque é mesmo, hein, Joel? Estou refazendo a base 2. Porque essa base aí do x que está igual a 64 é 2, meu querido. Se fosse 4, eu ia fazer na base 4. Se fosse 8, eu ia fazer na base 8. Mas é 2. Vamos fazer na base 2, né? Só uma coerênciazinha. Tá show? Então, ó. 64 por 2 dá 32. Que por 2 dá 16. Que por 2 dá 8. Que por 2 dá 4. Que por 2 dá 2. e que por 2 dá 1. Então, isso aqui é 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a 6. Tá? Então, 2 elevado a x igual a 2 elevado a 6. Adivinha quanto é o x? Né? Então, as bases cortam. Esses dois aqui ficou tão juntos, não foi? As bases cortam e x é igual a 6. Show de bola. Beleza? Tranquilo? Piler? Copiei aí. Vamos ficar igual. Já, já é com vocês, viu? Já, já é vocês que vão engraçar para as coisas. Vou fazer mais essa aqui, ó. Aí depois é vocês. Certo? Vou fazer 3 assim, depois eu vou... Eu vou fazer 3 assim, depois 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 eu vou fazer 3 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto